Fala pessoal, beleza? Amém o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites Galera, eu tenho essa risada aqui no início porque não tá nada beleza, né? Tá nada beleza, pra quem aí, pô, tinha alguma esperança de que o PS5 Pro fosse ser algo bom, justo com o consumidor Meus amigos, tomamos uma lapada, aliás eu não sou fã de videogame de meio de geração, né? Nunca gostei, vocês sabem disso, né? Mas pra quem é entusiasta aí, 700 dólares, olha E olhando algumas matérias aqui, dizendo onde ele vai ter melhorias Mais de 8 mil jogos vão se beneficiar das melhorias do PS5 Pro Meu Deus Cara, vocês tem noção que eu vi alguns, eu vi a live do Baltar Vi a live toda, vi ali só o final na hora do preço, né? Do DK, do Lorde eu tava vendo Ninguém Juro Ninguém Defendeu esse preço Isso tá um absurdo Tá? 700 dólares é um completo Absurdo É um... Caralho Não sei de onde que a Sony tirou isso E aí É que já tem algumas matérias, né? A única coisa que causou impacto negativo Só que eu tô falando da mídia, né? A única coisa É... De impacto negativo na apresentação do PS5 Pro Foi o preço Não, não foi só o preço O preço Claro O pessoal tá falando muito do preço Mas você tem a questão Do leitor Sem disco Inclusive uma coisa que eu não tinha reparado Mano Até o bagulhinho do suporte tá lá E depois que eu fui ver Bem pequeno embaixo Sim, é vendido separadamente Caralho Bagulho de plástico Podia vir junto, cara Meu Deus É... As melhorias são Sabe? Quase que imperceptíveis Você tem que ficar dando zoom Então Cara A mídia A mídia tá meio que passando pano É sério isso? Vocês estão passando pano? Eu vou até entrar na matéria aqui Que de repente Posso estar sendo injusto Né? Bom Acabou Disse e me disse A Sony anunciou oficialmente O PS5 Pro Tá, vamos pular essa parte aqui A gigante japonesa fez isso Com o PS4 Lançando sua versão Pro Beleza Vamos pular essa parte aqui A escalada até o anúncio oficial Tá, vamos pular essa parte Essa... O que? Não Vamos pular essa parte aqui Vamos lá Ah, o PS5 Pro chegou ao mercado O PS5 chegou ao mercado Tá, vai falando aqui Dados do anúncio do PS5 Pro Provavelmente aumentou consideravelmente A parcela dos Dos que pensam Como o segundo grupo Tá Pela apresentação Aqui tá falando do preço Que é simplesmente inadmissível A apresentação Esse preço é vergonhoso E não justifica Trazendo para um dialeto Do mundo game 1.700 dólares Intancável E tem uma... Tá, mas isso aqui Só tá criticando o preço Você tem que criticar Outras coisas também Vocês estão meio que Passando pano Para isso, né? Aí tá aqui Outra matéria PS5 Pro Aumenta o desempenho Que pode ser aplicado Em mais de 8.500 jogos Retrocompatíveis PS5 Pro Suporta até 8K Mano Intancável 8K Você acha que eu vou acreditar nisso? Tudo bem que tem um jogo Um jogo No PS5 base Que roda 8K Mas você já viu o jogo Que roda 8K? Aí eu te pergunto Vocês fazem Esse marketing Sensacionalista Vamos rodar 8K Aí quando vai botar Um jogo de peso Tipo, sei lá Um The Last of Us Um Hacking Clank Que é mais bobinho Mas com gráfico ali Que puxa Aí nem 4K 60fps Fica, né? Ai meu Deus Vamos lá Hoje a Sony revelou O PS5 Pro Tá por meio do seu blog A Sony publicou Diversos detalhes A respeito do PS5 Pro Incluindo uma informação interessante A respeito do aumento De desempenho Dos jogos no Pro Essa parte A empresa japonesa Disse que o aumento De desempenho Pode ser aplicado Em mais de 8.500 jogos Retrocompatíveis Mas não entrou em detalhes Óbvio, né? Vai ser tipo Aquelas melhorias De você jogar Um jogo Da versão De Play 4 E pegar Esse mesmo jogo Da versão De Play 4 E jogar No Playstation 5 Tem algumas melhorias Frame rate estável É... O carregamento Do jogo Ligeiramente Mais rápido Por causa Do poder bruto Do aparelho Mas essas melhorias São insignificantes Cara As melhorias As melhorias Que foram os jogos Que foram os jogos mostrados Que foram os jogos mostrados lá Alan Wake 2 Assassin's Creed Shadows Demon's Souls Dragon's Dogma Final Fantasy Rebirth Gran Turismo 7 Enfim Tá lá os jogos lá Foi mostrado, né? Deu pra ver Super melhoria, né? Então assim, cara Tem... Esse aparelho tem Diversos problemas, cara Diversos... Cara Primeiro Imagina as pessoas Que compraram Mídia física Do seu jogo De um... Imagina um desses jogos Aqui com melhoria Aí a pessoa Sei lá Tem... Não o Alan Wake 2 Que só tem versão digital Se eu não tô enganado Mas de mão Sous tem Mídia física Final Fantasy 7 Gran Turismo Hogarth Legacy Horizon Forbidden West Imagina as pessoas Com algum desses jogos Aqui Foda-se, né? Você comprou Mídia física Caguei Pra quem comprou Mídia física Vamos meter um videogame Só digital, né? Certinho A 700 dólares Aquele meio assim, ó Ó Então assim Cara Ninguém Ninguém ficou impressionado Com a apresentação Todos os reacts Que eu vi Ninguém ficou Só o Lorde Ele ficou mais empolgado E tal Ele é entusiasta De tecnologia Então ele vai ficar Meio empolgado Cara Nem o Detonando O Guisk Que também É o maior entusiasta Um dos maiores entusiastas De tecnologia Não ficou impressionado O Neil falou Que não vale a pena Que 700 dólares Também é caro O preço vai influenciar sempre Vai ser o fator Principal das reclamações Mas a gente tem outras Que a gente pode fazer Cara, o videogame Não traz Cara, que saudades Mano Que saudades Do tempo ali Mega Drive Super Nintendo Que você via Uma diferença Né? Por mais que fosse caro Também Por exemplo Você pega lá Vamos dar um exemplo Aqui bem Parecido com o PRO Que é um Upgrade Do PS5 base Pega o 32X Que é um Upgrade Do Mega Drive Né? Tu vai jogar Mortal Kombat 2 Dele E você compara Com o Mortal Kombat 2 Do Mega Drive Cara Você quase Quase Que você está jogando Uma versão de Arcade Do 32X Claro A base ali É do Mega Drive Então Obviamente Mas graficamente Por exemplo Chega muito perto Dos fliperamas Você sente Que o Upgrade Foi brutal A versão do 32X Humilha Do Mega Drive Em tudo Você Cara Só de bater o olho Nas fases Você já vê diferença Na modelagem Dos bonecos Os sons Que não tinha No Mega Drive Foi colocado Na versão do 32X Né? A narração Dos Fatalities E tal Então cara É pica Aí tu pega Essas diferenças De hoje em dia Meu irmão Dá até raiva Porque você tem que ficar Caraca Aí o cara tem que dar zoom Naquela florcinha Colocar outra do lado a lado Aquele carro que está muito longe Meu Deus Cara Ridículo isso Ridículo Cara Eu estou inconformado Com essa porra Estou Caralho Eu estou me controlando Para eu não explodir Aqui de raiva Então assim Não é só eu Ninguém gostou O pessoal estava falando Você está exagerando Não O pessoal lá dos comentários Você está exagerando Quando eu fiz o primeiro vídeo Do PS5 Pro inútil Vai ver o vídeo Dessas outras pessoas Pessoas que gostam De Playstation Cara O Flow Games Detonou Literalmente O Flow Games Acabou Com a Sony Lá na apresentação Achou ridículo Nada vale a pena No PS5 Pro Nada 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 Vale a pena Nesse lixo De aparelho inútil Ele pode aí Trazer as melhorias E tal Mas são melhorias Que porra mano Ah Agora o Gran Turismo Tem Rei 3 Sem gameplay Porra Foda-se Cara Foda-se Você nem presta atenção Nisso Quando está jogando Porra Em alta velocidade Você nem vê Você vê um monte de vulto Passando Quem vai se importar Com isso Cara Com Cara O que eu falo São melhorias Que cara Não Não traz assim Aquela diferença Né E eu estou sentindo Que a mídia aqui Está dando uma passada De pano Né Complicado Né Complicado Em mídia Mídia especializada Difícil Né Vocês tentando Passar pano Para isso aqui Criticando só o preço Tem que criticar As outras coisas Também Né Enfim Bom Eu vou deixar Os links Na descrição Comenta Embaixo No vídeo O que você Acha Disso tudo Se você Vai comprar Se você Gostou Como eu falei No meu vídeo Anterior Direito seu Mas sinceramente Lixão Enfim Deixa o like Compartilha Eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus